Olá pessoal, estamos aqui hoje pra mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar as compras que eu fiz pré-gira para a segurança de carnaval Nesse vídeo eu vou aproveitar a deixa pra também mostrar uma roupa que é a roupa da minha pombogira pra vocês Então vamos lá, porque tem coisinhas pra mostrar, não é muita coisa também não Mas o tchan do vídeo de hoje, o glow do vídeo de hoje vai ser a roupa da minha pombogira que eu vou mostrar E aí eu vou mandar um beijo pra todo mundo antes de começar esse vídeo, pedir pra me seguir lá no Instagram E também seguir minha loja, minha divina Nicos, e fiz esse cordão aqui já pensando na quaresma Coloquei uma figa de azeviste, uma coisa bem preto velho, a lágrima de Nossa Senhora, o que fiz Mas eu também vendo lá na loja Na minha obrigação, a gente faz lá os ritos e tal, e tem os ritos de Exu no início, né Quando começa primeiro, a gente faz lá todos os ritos de Exu, pra depois fazer os ritos da camarinha E nessa parte de Exu, vocês sabem que eu tenho a tata de frente e o caveiro, né Até hoje permaneceu assim E aí a padilha começou, que foi que se apresentou na minha obrigação E ela já tava vindo um tempo, sabe, a tata já não tava vindo mais com tanta frequência Só pra dar uma relembrada, pra quem não me segue aqui desde o início Quem foi a pombogira que realmente me levou lá pro terreiro, que a primeira vez que eu fui Que foi numa faixa de Exu e eu virei nessa pombogira Foi a Dona Sete Catacumbas E eu fiquei virando nela, oscilando nela, em outra pombogira também, que é a minha cigana, que eu não sei o nome Mas eu ficava oscilando nessas duas, que eu falava que era uma pombogira que era do preto e vermelho E uma outra pombogira que era diferente e eu não sabia Uma riava, outra não riava, uma era assim, outra era assada Enfim, e eu nunca sabia quem era Até que teve um dia que eu virei na tata E nunca mais virei nenhuma pombogira Só fiquei virando na tata e pronto, acabou Ela tomou ali o espaço Só que de uns tempos pra cá E de forma assim, necessária Até por causa da minha vida aqui Do meu dia a dia Eu comecei a virar muito na padilha Que é Maria Padilha das Sete Catacumbas E esse ano ela veio na obrigação Falou muita coisa, inclusive sobre esse ano E uma coisa que ela deixou de mensagem é Para de adiar o caos O caos ele é necessário E quando ele acontece É justamente pra que as coisas fiquem claras E voltem pro seu eixo Porque eu vivi um 2023 adiando o caos Tá gente, tudo que era conflituoso Tudo que eu ia ter que me meter pra me posicionar Pra poder falar Pra poder, sabe, expressar E ser quem eu realmente sou Que eu sou às vezes por caótica Eu ficava ali me fazendo de Buda Eu ficava assim Ah, vou fazer de Buda Não vou meter nisso Não vou falar sobre isso Não vou opinar sobre isso Até mesmo os posicionamentos Até nas redes sociais Eu ficava assim Por eu ser influencer Eu tenho certos assuntos Que eu achava necessário me posicionar Mas aquele desgaste De você ficar ouvindo que você é mimizelta Que você é chato Que você tá militando em cima de tudo Eu vejo influências sendo racistas E falo assim Cara, essa fala é racista Não fala isso E a pessoa branca fala pra mim Ah, tipo assim Como se eu estivesse problematizando uma coisa Que não tem nada a ver E aí a Padilha trouxe esse recado Pra eu parar de adiar o caos Sabe? Fala mesmo Se posiciona Mostra que fulano não é fulaninho Não é daquele jeito Mostra que aquela pessoa É que você tá ali Fazendo papel que não deveria fazer De às vezes dar um se liga Às vezes tentar instruir aquela pessoa Por relação da religião Por a nossa religião Deia ser tão banalizada Pelas outras religiões, né? E a pessoa ficava com aquele ego Que aquela coisa tinha Tipo assim Eu sei de tudo da Umbanda Que você tá falando besteira Você pode saber tudo da Umbanda Mas assim Tem coisas Que tem coisas E tem coisas, né? Se eu sou uma preta Falando sobre a história do povo preto Eu acho que você tem que no mínimo Dá relevância E aí eu vi que as pessoas Que eram pessoas brancas Não davam relevância E Eu tava consumindo aquele Aí eu Resolvi me afastar Só que me afastar Não é um Vamos botar assim Não é uma solução E não era só essa questão da internet Eu enfatizei nisso Pra vocês Verem porque que eu sou tão eu e eu Mas assim A Padilha falou Pra eu parar De ficar Me escondendo do caos Pra eu realmente Usar o meu poder de fala Exercer E Não temer E eu falei assim Já que ela tá querendo, né? Que eu assuma Essa Essa energia E coloque a frente Justamente quando for necessário, né? Não vamos ficar Criando conflito Conflito à toa Eu vou, né? Me chegar mais Com essa promogida Porque eu tenho que saber lidar também, né? Não adianta eu trazer o caos Na minha vida Não saber lidar Até emocionalmente Psicologicamente Facundo, né? Então eu falei Nessa função de Exu Eu vou me dedicar à Padilha Coloquei isso na minha cabeça E Então eu comprei mais coisinhas Para ela É... Acho que vocês vão amar Eu vou começar Né? Mas eu vou mostrar tudo que eu comprei E aí a gente vai tirando aqui O que é da Padilha E o que não é Vou mostrar logo esse chapéu Que tá aqui Que eu comprei Para a malandra da Letícia Eu vou dar de presente A gente é um negócio Que ela compra coisas Para a Maria Preta Compre coisas para a Navarra Dela E a gente fica nesse amor Entre as nossas entidades, tá? A gente tem disso Já viu o negócio Ah, eu vou levar para aquela entidade Ah, eu vou levar para aquela entidade Então eu comprei esse chapéu Porque o chapéu dela Tá bem velhinho Tá manchado, tá? Enfim Eu comprei esse chapéu Ela ainda não sabe Provavelmente vai saber Quando chegar em casa daqui a pouco Outra coisa que eu comprei Eu nem tirei as coisas do saco, gente Para mostrar para vocês Eu que cheguei tão querendo Mostrar logo Que eu nem tirei Eu comprei uma pamba preta Para ela Eu nunca tinha comprado Pamba preta Mas eu comprei Ela parece cinza Mas acho que na hora de riscar Ficou preta Comprei uma pamba preta Comprei charuto Mas o charuto nem é para ela Porque ela Ela fuma cigarro O charuto é para os eixus Que vai ter Vai ter a função do eixu, né? Segurança de carnaval Eu comprei quatro charutos Para o caveiro Para a tata Se ela passar Não sei Estou focada na padilha, hein, Tade? Olha só É o momento da padilha Eu comprei uma vela roxa Não, uma vela roxa não Uma vela preta Vou mostrar aqui De... Acho que essa é de sete horas Uma vela preta para a padilha Para botar na ofrenda Vou fazer a ofrenda para ela Comprei algumas velas por quilo Para as firmezas, né? Que tem que fazer lá E comprei Gente, eu pensei Ela sempre pede uma vela preta Para ficar segurando na mão Tem até foto dela Acho que eu vou botar aí Dela segurando a vela Mas eu vou mostrar depois Porque ela está com a roupa E eu vou mostrar a roupa ainda E aí Aqui Eu ia comprar uma vela só Só que aí Eu falei assim Eu vou comprar três Aí eu peguei três Essas três aqui Eu vou dar Para uma entidade Que elas vão fazer um trabalho juntas aí Os negócios em segredo aí De estado Aí eu falei assim Vai ficar três para mim Três para ela Comprei três velas pretas Está no negócio do preto Estamos no negócio do preto A gente não tem medo do preto não aqui, tá? Eita, o carro passou Isso aqui Deixa eu ver o que é isso aqui Ah tá Vem ver Isso aqui é Gente Olha isso aqui Comprei Eu tinha até esquecido Nossa Olha isso aqui Comprei Eu comprei Um Tridente Que ela pediu para trabalho Na minha obrigação Ela pediu E eu estou tentando comprar Tudo que os meus guias pediram Antes da minha coroação Entendeu Então dessa vez Eu investi na padilha Comprei um tridente Que é demais Preciso assim Para ela de trabalho Que ela pediu Não sei o que ela fez Com isso aqui não Para ela ficar espetando os outros Não sei E um Caixão Mas vocês vão perguntar Poxa Mas ela está toda no preço Você comprou um caixão branco É Porque eu fui em várias lojas E eu não estava gostando Dos caixões pretos Estava com muitos detalhes Muito não sei o que Muito não sei o que lá E esse aqui foi bem baratinho Tipo foi menos de 10 reais Então eu falei assim Eu vou comprar um branco Talvez eu tire essas fitas aqui De cetim Vou pintar ele Tudo de preto E vou Se ela quiser colocar Algum elemento na frente Alguma coisinha assim Ah esse aqui foi em 9,80 Se ela quiser colocar alguma coisa Ela faz Então eu comprei mesmo Porque eu lanchei só madeira pura Para eu poder pintar Então eu comprei E eu vou customizar ele Vamos botar assim Vou pintar Então ó Tridente E caixão O negócio vai ferver Agora vamos aqui Comprei um anis Eu senti de comprar anis Para ela beber Eu sempre dou cachaça Assim cachaça 51 Essas coisas Mas senti vontade de dar Um anis para ela Bebida Vamos ver o que tem mais aqui Porque eu já estou Ai tem um negócio aqui Que vocês vão amar Eu comprei as coisas também Para fazer a guia dela Vocês estão vendo Que eu investi bastante Na sua vida Isso aqui É uma taça para ela Vou mostrar agora Para vocês Eu passei na loja Eu ia comprar uma De vidro comum Porque ela não é muito vaidosa Entende Ela é padilha Mas não é Essa é de catacumbas Não é tipo vaidosa Assim Ela pode até gostar de flor Mas tipo assim Uma flor preta E aí Eu vi essa taça aqui Ah Dominique Mas ela é lisa Não tem nada Não tem flor Não tem nada É ela Essa taça aqui É ela É tipo assim A cara dela Eu até pensei Tipo assim Que uma flor aqui Preta Ia ficar bonita Talvez Eu possa colar no futuro Uma coisa assim Se ela quisesse Ela pedir Mas ela só assim Eu achei A cara dela E achei linda Então vai ser Essa taça Essa taça Então assim Essa é a taça dela Não é decorada Nem nada Eu comprei até Numa loja comum mesmo Uma loja de Artigo de Umbanda É Eu achei a cara dela Porque ela não é tão vaidosa Ela fala que ela não É presa a nada Dessas coisas Mesmo E acho que vai Combinar com ela Na verdade Tenho certeza Que vai combinar com ela E agora Eu vou mostrar as coisas Da guia Vamos lá Nas coisas da guia dela Não comprei muita coisa Porque assim Eu já tenho Os elementos aqui Que eu quero Nem colocar Eu só comprei O que faltava mesmo Que era a missanga O principal E assim Ó A missanga Não sei se vocês vão conseguir ver Ela é rajada Preta e branca Ela tem essas cores Preta e branca Vou ver aqui Se vocês estão conseguindo ver Não tem aquelas rajadas Que são branca e preta Essa aqui é rajada Preta e branca Aí eu comprei Quatro saquinhos Eu espero em Deus Que dê Porque é uma guia De dois fios Então Tem que dar Eu ainda não fiz guia De dois fios Pra Tartan E pra Caveira Pra ninguém Da minha linha de esquerda Mas eu vou começar Pela Padilha Já que eu tô investindo nela Coincidentemente Ou não Olha a firma Que eu comprei E olha o caixão Que eu comprei Gente Eu não tinha pensado nisso Agora que eu olhei Pra firma Eu falei Meu Deus As coisas da oferenda dela São comidas Eu só vou deixar Pra comprar no dia Farinha Já tem aqui em casa Vendê Tem cachaça Ainda vão ver como usar E as coisas dos malandros Que é mais cerveja e cigarro Também já tem aqui em casa Então quando eu for fazer a mala Eu vou botar tudo isso na mala E vou levar para o terreiro Pra fazer a nossa segurança De carnaval Então é isso gente Agora vamos pra roupa Eu vou vestir a roupa E a gente finaliza Esse vídeo Lutei Olha essa pambuja Olha essa pambuja Olha essa roupa Meu Deus A saia Ela é uma saia bem bonita Olha como é que é a barra da saia Prata Tá vendo Tá vendo Com É um setinho Parece um setinho jacuá Sabe Entendeu E a blusa Ela é ciganinha Aqui Ela é de Tem um stack E ela é assim Deixa eu ficar bem pra cá Deixa eu tentar colocar aqui De um ângulo Que fique mais claro Pera aí Acho que daqui pra cá Tá mais claro Se tu vai passando a rua Vai me ver de pambuja Aqui do nada Do nada Olha como é bonita Olha como a saia Bem rodada Bem armada Olha como a pambuja Olha como a pambuja Me disse moça Agora tu se Gente eu não sei dançar de pambuja Assim não Sei ficar dança não A pambuja eu deve saber Eu não sei Então Aí se vocês gostaram Coloca aí no vídeo Lembrando que a nossa loja Maniga Janiga Também faz roupa de axé Inclusive a gente tem uma roupa de malandra Pra fazer Agora que o Falei Madureira Comprou os tecidos Inclusive comprei chapéu Também pra gente fazer Um chapéu personalizado Blusa Tudo pra essa malandra Tá Olha É um negócio assim Que vocês não estão nem imaginando Vocês vão amar Quando eu vi Não é essa malandra tradicional não É uma malandra bem tuida aqui Comenta aqui Se vocês gostaram da roupa Comenta aqui Se vocês querem ver mais vídeos assim Mostrando mais as minhas roupas E as minhas entidades Essa roupa eu ganhei Não comprei nem fiz Mas assim Linda E combinou super com ela E depois eu vou tentar Mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Quando eu fizer A guia dela Eu mostro pra vocês Vou deixar uma foto aqui Dela Tipo Vou girar assim Com essa roupinha Tá Tá Tchau.